Oi gente, cortando minha cabeça aqui, tudo bem com vocês? Gente, eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês hoje, de eu fazendo um suporte com um tronco aqui e com uns vasinhos de fibra de coco que minha irmã me deu, tá? Que já veio até com um buraquinho pra poder tá colocando a madeira, só que eu vou estar colocando um tronco. Esse vídeo vai ficar um pouco grande, as pessoas não gostam de vídeo grande, mas eu vou procurar ser breve, tá? Porque eu vou fazer o suporte, vou deixar secar e no outro dia eu vou estar plantando a orquídea, tá? Pra não ter que fazer dois vídeos, eu vou emendar um no outro. Então vamos ao que interessa já de uma vez. Já até dei um adiantar aqui pro vídeo não ficar grande. Eu ganhei esses vasinhos de fibra da minha irmã, ó, é os vasinhos e ele já veio com esse buraquinho aqui, veio com o parafuso, que não era esse, era um de ganchinho em L, mas eu preferi colocar esse parafuso aqui. Eu furei esse tronquinho aqui, ó, olha aqui esse tronquinho, ele é desse tamanho aqui, ó, ele é assim, não é muito pesado. Eu furei esse tronquinho, fiz vários furos e encaixei, isso aqui já tinha um buraquinho, eu pego e parafusei aqui, ó, pra ficar firme. Isso aí é coisa simples de vocês fazer, pode furar com furadeira, né? E depois vocês vêm com o parafuso aqui, ó, coloquei os dois que a minha irmã me deu e ainda coloquei dois parafusos pra poder ficar mais firme, tá? E ainda aproveitei aqui, como eu sempre faço um suporte de tubo de PVC, furei esse, essa argola de PVC aqui, ó, você corta uma argola, pode pintar se vocês quiserem. Faz um furinho com ferro quente, solda quente aqui, faz um furinho do tamanho, é um pouco menor do que eu prego. Depois vocês vêm, fura madeira e parafuso também, ó, que dá pra você estar colocando um vasinho aqui. Aí eu fiz vários, fiz um aqui embaixo, que se quiser colocar um vasinho aqui, fiz outro aqui atrás, só que esses eu não vou colocar agora não, tá? Mais pra frente é que eu vou cortar outras argolas e colocar. Aí dá pra vocês colocar várias plantinhas. Aí nesse caso aqui o tronquinho vai ficar desencostado da parede se eu fizer a argola pra trás. Agora enquanto tem só na frente aqui, eu posso colocar ele nessa posição aqui. Aqui, gente, eu peguei uma garrafa, é, deu até uns furinhos aqui, ó, deixa eu ver se eu furei. Não, depois eu vou até furar, gente, eu não furei. Vou dar uns furinhos aqui pra não acontecer o caso de entrar água, né, e apodrecer o tronco. Fiz isso aqui e fui queimando no fogão lá pra poder ela aderir aqui no tronco. Pra quê? Pra quando eu colocar ela dentro do cimento, o cimento, tipo, não apodrecer isso aqui, tá? E agora eu vou mostrar isso, aí ela ficou desse jeito aqui, ó, mas eu vou furar uns buraquinhos aqui, tá? Mas não vou mostrar furando, não. Aqui, gente, eu peguei esse vaso aqui, só que esse vaso já estava com buraco, mas vocês podem pegar um baldinho que esteja de acordo com o tronco, pra dar peso. Porque vai ficar assim, ó, pro tronco poder ficar em pé. Peguei esse vasinho aqui, como ele já estava com buraco e eu não tinha outro, eu peguei papel filme e passei aqui pro cimento não vazar. Eu vou só misturar cimento com água, mas vocês podem misturar com brita, o que vocês quiserem. Aproveitei esses pezinhos, é de um puff que estragou, tá? Aí eu aproveitei esse pezinho e deixei esse sem colocar pra vocês verem. E coloquei aqui, eu vou colocar três pezinhos, então o outro vai ficar aqui, ó. Por quê? Se vocês quiserem colocar pezinho, coloque, gente. Isso aí é opcional, tá? Eu porque eu não gosto que a coisa fica muito encostada no chão pra na hora de lavar de baixo, tá? Aí eu preferi colocar. Aí eu vim aqui dentro, coloquei um pedacinho de borracha de chinelo aqui, ó. O prego, ele é bem grandinho, gente. Ele é bem compridinho, ó. Ele vai, na hora que colocar o cimento, né, ele vai ficar firme. Aí eu coloquei um pedacinho de chinelo velho, pra poder, tipo, ajudar a firmar até o cimento, né, pregar. Aí vai estampar o chinelo, não tem problema, não. Agora eu vou colocar o outro pezinho aqui e volto pra mostrar pra vocês, tá? Isso aqui é muito fácil, né? O prego, vocês vão dando uma viradinha nele aqui, até ele atravessar aqui, ó. Vocês atravessam ele aqui. Depois vocês vão rodando aqui, que esse prático é muito fácil de furar. Senão vocês pegam um prego quente e fazem o buraquinho, tá? Vou fazer aqui e vou voltar pra mostrar. Aqui, gente, já coloquei aqui. Já coloquei o outro pezinho. Agora eu vou só firmar ele aqui, ó, com a borrachinha. Aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Um pedacinho de borrachinha de chinelo. Só pra dar uma firmeza aqui. Aí eu põe em cima do prego e aperto bem pra poder firmar. Aí ficou assim o pezinho. E outra coisa, vocês quiserem, só que vai ficar mais baixo. Pode fazer também com tampinha de garrafa, né? Coloca um prego aqui. Pega bem comprido, do jeito que o cimento adere nele, tá? Mas eu preferi aproveitar esse pezinho aqui. Porque aí dá pra você jogar água de baixo, com a mangueira, não tem que ficar arredando, tá? Agora eu vou preparar o meu cimento ali, pra colocar aqui dentro, tá? Gente, retornando aqui, ó. Já fiz o meu cimento aqui, ó. É água e cimento só que eu coloquei. Aí tá nessa consistência aqui, assim, ó. Tá num mingau assim, mais ou menos. Tá? Do jeito que dá pra endurecer rápido. Agora eu vou colocar dentro do meu vasinho e vou acoplar o tronco pra vocês verem. Olha aqui, gente. Já pus o cimento aqui dentro, ó. Aí, ó. Pus o cimento. Não pus até a boca em cima, porque na hora que enfiar o tronco aqui, vai subir por causa do espaço do tronco, tá? Agora eu vou pôr o tronco e vou mostrar pra vocês. Aí, gente. Já fixei. Deixa eu ver. Sou meio ruim pra negócio de selfie. Olha lá. Fixei. Olha lá. Tá lá no vasinho. Tá até eu saio um pouco da pontinha do... Do... Da garrafa pet que eu coloquei, mas não tem problema, não. Que ficou bem na... Ela sobrou um pouquinho. Tá lá fixado. E eu amarrei. Amarrei uma cordinha aqui, ó. Nesse tubo PVC que tá segurando... É... Escorando o pé de uva. Pra poder... Ela manter firme até secar. Tá? Então ficou assim, ó. Aí amanhã eu volto pra poder gravar o vídeo de eu plantando. E é essas orquídeas aqui que eu vou plantar. Aí vocês vão me perguntar, tá com flor? Vou plantar ela com flor mesmo. Não, vou mostrar pra vocês. Depois que não vai morrer e ainda tá com esta haste floral aqui, ó. É a orquídea que a minha menina me deu. Aí, ó. Então eu vou plantar ela. Tá? Pra vocês verem. E vou plantar essa aqui também. Essa aqui em todos os casos já tá... A floração já tá até acabando. Mas eu vou plantar ela também, tá? Aí amanhã eu volto pra mostrar pra vocês. Como que ficou. Viu? Depois que secar. Oi, gente. De volta aqui. Para mostrar pra vocês o meu trabalho aqui que já secou. Deixei de um dia pro outro, né? Já tá sequinho aqui, ó. Tá sequinho. A minha menina falou que se eu tivesse colocado... Em vez de colocar a argola aqui e colocado mais um disso aqui. Que ficava mais bonitinho. Mas eu só tinha esses dois, né? Então, eu acabei colocando essa argola aqui, né? Pra colocar vaso de pranto. E ali, ó. Secou. Tá lá. O pezinho tá firminho, tá? Ele tá meio marronzado assim porque... Como eu coloquei papel filme pra tampar esses buraquinhos aqui... Escorreu e endureceu do lado de fora. Eu pego e raspei com a faca. Depois eu dou uma pinturinha aqui. Mas não vou mostrar eu pintando não, porque senão atrasa muito. Vocês já vão ver lá na capa do vídeo já pintadinho, tá? Não vou pintar não, porque senão vai demorar muito. Porque o vídeo já tá muito grande. Agora vamos para a parte mais interessante, que é plantar essas orquídeas aqui. Né? Vou plantar com flor, igual eu falei com vocês. E depois estarei postando pra vocês verem que não morreu. E que ainda essa arte aqui vai florir, tá? Mesmo replantando com flor. Essa aqui já tá, né? Acabando. Então, vou tirar aqui esse substrato aqui. Vou dar só uma amolecida aqui, como eu sempre faço. Tiro com todo cuidado e limpo a raiz e volto pra mostrar pra vocês. Aí, tá assim, tá gente? Dei uma apertadinha no vaso, na lateral. E tirei ele e saiu inteiro. Agora eu vou tirar todo esse substrato daqui, tá? Olha aqui, gente. Já retirei. Ó, tirei o máximo que eu pude. Essa aqui, essa orquídea aqui, parece que ela tava muito velha naquele substrato. Porque já tava muito agarrada aqui. A melhor forma de vocês conseguirem tirar o substrato direitinho, pra sair aqueles esfagno, aqueles esfagno no meio, é vocês irem debaixo da torneira depois. Porque aí o esfagno vai ficando molhado e vai descendo. Então, essa é aquela que tá com flor. Agora, essa aqui, já foi mais fácil de tirar. Ficou limpinha, ó. Vou enfiar ela do jeito que ela tá aqui, ó. E isso aqui, gente, se eu quisesse aqui, ó. Já tá mole aqui, ó. Se eu quisesse fazer uma muda aqui, ó. Tirar essa parte aqui e transformar uma outra muda, eu poderia fazer. Mas eu gosto de deixar assim, pra poder ficar mais cheio o vaso, tá? Então, agora eu vou lá plantar pra vocês verem. E olha só. Olha só a treinhada que tava lá dentro. Fica até com mau cheiro. Gente, isso aqui mantém muito úmido. Né? Tem esfagno demais aqui, fibra de coco e casca de pinos, né? Que eu não gosto. Agora vou colocar lá pra vocês verem. Aqui está um dos vasinhos que eu vou plantar. Vou plantar essa nesse aqui. Eu simplesmente vou fazer isso, gente. Vou enfiar aqui no vasinho. Vai ficar bem apertadinho, ó. Como ele já tem, é... Já é uma fibra de coco, eu não vou me preocupar muito em estar preenchendo lá o fundo, não. Ele vai agarrar lá no fundo, tá? Não vou estar preocupando muito, não. Ficou bem apertadinho. Agora eu vou colocar só uns carvãozinhos aqui. Carvão e brita. Vou acabar de preencher aqui só com carvãozinho. Minto. Eu vou colocar um pouquinho, porque ela tá ficando muito lá no fundo. Vou colocar um pouquinho de brita e carvãozinho. Aí, gente, coloquei um pouquinho... Não sei se tá dando pra vocês enxergarem. Coloquei um pouquinho de brita e carvão lá no fundo, os dois. Pra ficar um pouco mais alto. Então, olha aqui, ó. Vou encaixar ela aqui. Tá? Ó. Encaixei. Ó, ficou assim. Deixa eu dar uma viradinha nela aqui. Agora aqui, eu coloco mais um pouquinho de brita. Ó, vou encaixar a outra. Tá ficando bem apertadinha. Não tirei nem o palito daqui que tá segurando a flor dessa outra, não. Ó. Vou encaixar aqui direitinho aqui. Peraí. Não repara minha mão suja, tá, gente? Aqui, ó. Simplesmente vou fazer isso aqui, ó. Vou encaixando algumas brita que eu peguei bem pequena. Vou encaixando aqui dos lados aqui e vou acabando de preencher. Tá? Não tem segredo, ó. Tá? Vou acabar de preencher aqui. Não preciso de eu mostrar pra vocês. Porque eu já tenho vários vídeos mostrando aí como é que eu faço, né? Então, vou só acabar de preencher aqui e mostro pra vocês. Aí, gente. Acabei de plantar. Tá aí, ó. Ó. Hoje são dia 23 de... É, 23, 22, 24. É, hoje são dia 20... Não, 24 de março de 2021. Daqui a alguns dias estarei voltando pra mostrar pra vocês que essa arte não vai morrer. E que essa orquídea vai continuar linda, maravilhosa, igual tá aqui, ó. Pra vocês verem que vale a pena replantar com flor, que não tem problema, tá? E ela vai gostar disso aqui, que ela vai começar a sair até, assim, nas fibras. Ela vai caçar um lugarzinho. Tem umas raizinhas. Não tem problema ficar raizinha meio pra fora. Que elas gostam, né? Pra elas respirarem. Coloquei o adubo. Aquele osmoscote que eu coloco no peãozinho. Coloquei aqui pra dar uma ajudinha. E coloquei aqui embaixo, eu coloquei a outra orquídea aqui, ó. Do vasinho. Dá uma molhada nela. Né? Que ela merece. E... Breve estarei voltando pra mostrar pra vocês como vale a pena. E como ela consegue resistir, mesmo sendo replantada com flor. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.